Doutor, como o senhor avalia o cenário atual em matéria de prerrogativa da advocacia? Como, evidentemente, com o enorme crescimento da demanda por justiça no Brasil, especialmente por causa do que veio com a Constituição de 88, com o advento do Código do Consumidor, as questões multiplicaram-se em volume, em número, e a máquina judiciária, o aparelhamento judiciário, como nós podemos notar, quem milita nisso sabe muito bem, muito distantemente acompanhou esse crescimento. Quer dizer, o judiciário hoje, fundamentalmente, tem a mesma, aqui em São Paulo, que é o cenário que nós conhecemos melhor, o judiciário de São Paulo, fundamentalmente, ou basicamente, tem a mesma dimensão, o mesmo tamanho que tinha quando eu comecei a advogar, há mais ou menos 32 anos atrás. Então, o que acontece? Há uma pressão muito grande sobre a máquina, ou seja, demandas e questões novas que surgem em número cada vez maior. O Estado é um grande gerador de processos, pela postura que adota de discutir sempre e até o final as questões que interessam a ele. O Estado retarda pagamentos de precatórios, por exemplo, ou outros créditos. O Estado problematiza relações tributárias até o limite. Então, tudo isso faz com que as demandas se multipliquem, se avolumem de uma maneira absolutamente desproporcional à capacidade do judiciário de dar conta desse processo. Essa situação acaba levando a um quadro em que há uma tensão cada vez maior, ou seja, quem tem que trabalhar com isso de um lado ou do outro do balcão, juízes e advogados e Ministério Público e outros agentes dos processos judiciais acabam se encontrando diante de dificuldades que levam às vezes a um agravamento nas relações interpessoais e a incidentes que acontecem. Então, as prerrogativas têm que ser cada vez mais defendidas e cada vez mais afirmadas por nós para que nós possamos sobreviver nesse quadro que é um quadro certamente de dificuldade.